Aqui o tiro de guerra de Capivari. Pode deslocar, viu? Só estou registrando mesmo aqui. Vieram aqui prestigiar a solenidade do 2º Batalhão Logístico. Atirador ou monitor lá, com o braçal. Acompanhar essa galera aqui. Vocês são em quantos lá no tiro de guerra? 50. 50? Ninguém ainda perdeu ponto? Ninguém perdeu ponto ainda? Me segue? Alguém já foi desligado, o combatente? Ainda não. Todos os 50? Todos os 50. É? Estão firme aí na missão? Você fez curso de monitor? Sim, senhor. Cadê o braçal? Deixa eu ver o braçal, como é que é. Ó, meu peixe. Quem entregou o braçal para você? Sargento Páscoa. Você que escolheu? Sargento Páscoa. Quem é que é esse sargento? É o chefe da instituição? Chefe da instituição. Ah, é? É aquele que está lá na frente? Sim, senhor. Por que ele que te entregou? Atenção aqui, ó. Foi o nosso comandante. Mas ele não entregou para todos. Não foi sua mãe, seu pai? Não, só os 12, né? Só para os 12. Ah. Aí entrei na formatura e ele não entregou, né? Aham. Foi o espaço que entregou o braçal. Ah, legal. Show de bola. 10 de meia começo o evento. Muito bom. Sabia que eu fui atirador também? Eu fui. Fui atirador e monitor. E na minha turma eu fui o melhor pitão física. Melhor pitão física? É? Só para você saber da minha história. Hoje eu sou capitão. Vai lá, vai lá que eu vou atrapalhar vocês. Então esse aí é o tiro de guerra, ó. Já foi isso aí, ó. Já fui atirador, um período. E já fui monitor também. De capivari. Vieram fazer uma visita aqui. Isso aqui deve ser muito bacana. Porque tem uma noção do quartel. Primeira vez que...